Tá com saudade da Slone cara, estando ou não existem referências a ela no jogo Mano, eu preciso muito conversar com vocês sobre o retorno dela Na verdade foram vocês que me pediram muito pra eu fazer esse vídeo né Várias pessoas me marcaram lá no Twitter, comentaram bastante aqui no canal também velho Muita gente mesmo E tudo começou por causa do NPC da Pantera velho né Quem é a Pantera? A Pantera é uma personagem de loja né cara Ela tem um traje ali que até se assemelha um pouquinho ao traje do set Inclusive cara né, a pose padrão daquela imagem que a gente tem nos arquivos do jogo Lembra muito a pose padrão da Ordem Mas o incrível mesmo é o que está na descrição dessa personagem velho Basicamente ela sim ela está ali no set, ela faz parte da equipe do set Mas ela é uma infiltrada cara, ela é na verdade uma agente da Wii Infiltrada no set, olha que da hora Personagem massa cara E agora ela chegou velho com o NPC Se você for com ela ali com qualquer um dos integrantes do set Ela dá aquela desconversada velho né É como se eles estivessem questionando a lealdade dela Se ela realmente é uma traidora E ela fala, quem? Eu? Eu amo o set cara, olha o meu capacete Mas é claro cara né, não foi essa frase aqui que gerou o hype Da hora mesmo, é quando você vai com a Doutora Slone né Que teoricamente seria a chefe dela Quando você vai com essa personagem ali Ela fala o seguinte Doutora, você veio? Numa tradução um pouco mais literal velho né Se a gente traduzir é a frase dela do inglês Fica mais interessante ainda né Ela diz, doutora você conseguiu E isso numa tradução mais literal Você sabe o que aconteceu com a Slone né cara né Lá no evento ela tomou uma cacetada do robô A partir daí surgiram várias discussões né Afinal ela morreu, ela não morreu, ela entrou no tanque a tempo É aquela coisa cara né Entrar dentro de um tanque de guerra é... Não garante a sobrevivência dela Depende muito da força do soco, a altura que ela caiu Ela ainda sofreria o impacto Mas ao mesmo tempo não existe garantia de que ela tenha morrido Porque ela estava dentro do loop né O evento, o que tudo indica rolou dentro do loop E dentro do loop ninguém morre A gente viu o Armando Metralha morrer no evento ao fim cara Mas ele voltou Então cara né, pensa aqui comigo né Vamos dar aquela teorizada Olha só a atual condição da ilha né Você tá acompanhando a história comigo aí? Você tá ligado As coisas estão mesmo críticas né O cientista está muito preocupado com o estado anual do ponto zero Tudo indica velho né Que realmente estamos nos aproximando mais uma vez do fim do mundo Não quer dizer que vai rolar um fim do mundo né Ele provavelmente vai ser impedido Mas o ponto zero está caminhando de novo pra isso Toda essa instabilidade do ponto zero né cara Dessa vez está envolvendo aí realidades embaralhadas Os portais gerados pelo ponto zero estão abertos né Trazendo relíquias, trazendo alguns elementos de outras realidades E a Sloane lidava exatamente com isso cara né Ela esteve no controle da ilha, no controle do ponto zero por muitos anos Imagina cara né, se as coisas fiquem tão críticas A ponto da Sloane se tornar a única pessoa capaz de resolver o problema E aí o próprio cientista vai precisar ter ela como uma aliada velho né E assim marcaria o retorno da Sloane Quem sabe até uma história de redenção né cara Que coisa linda Só que eu não sei se você percebeu velho né Mas a gente tem vários problemas com essa possibilidade aqui né Vários mesmo Primeiro, o fundação ele já mostrou que tem muito mais conhecimento sobre o ponto zero Do que a própria Sloane Inclusive ele conhece também muito da ordem imaginária né Mais do que o Jonesy Mas ok né, talvez a Sloane conheça mais da ilha né Não do ponto zero De qualquer forma mesmo assim Eu não acredito que qualquer coisa do tipo vai rolar Eu não acredito nesse retorno da Sloane por agora A não ser que seja daqui a muito tempo velho né Nas próximas temporadas pra mim não rola E eu vou explicar porque A gente tem que interpretar cara né A Pantera diz o seguinte Sloane, você veio Mano, na boa, seja sensato cara Isso aqui não significa nada Ela vê a Sloane ali chegando cara né Se surpreende, ó, você veio cara Mas como eu poderia olhar pra essa frase E acreditar que aqui tem algo suficiente Pra indicar que Sloane está voltando Se a Epic quisesse deixar uma pista velho né Pra mim a Pantera falaria algo do tipo O plano segue como planejado Já pensou cara? Se a gente tivesse uma frase desse tipo Aí sim velho né Ia dar espaço pra muita teoria Ou então até algo mais vago né Tipo aguardando novas ordens Isso indicaria velho né Que está rolando um progresso Na missão dessa personagem A Pantera Ao invés disso olha só o que ela fala pra gente velho né Olha a sua frase padrão Acho que a operação gata preta acabou Aqui ela está dizendo velho né Que a missão dela acabou Já era Não tem mais sentido E além do mais Olha só o que ela diz pro Armando Metralha Somos só você e eu agora hein Só sobrou os dois cara né Sem Sloane Ela não menciona a Sloane Ela também só faz esse comentário né Ela não diz algo sobre planos futuros Não existem indícios de que a ordem imaginária está trabalhando Se a Sloane tiver sobrevivido cara né A Pantera não é a personagem que revela isso pra gente A frase dela Doutora você veio né É só uma frase de NPC né Por ela conhecer o personagem Mas não tem peso algum na história Pode confiar cara Não tem Segundo a Pantera A missão dela acabou E ela e o Armando São as últimas pessoas que sobreviveram da ordem imaginária Tem o guarda da Oi também né cara Mas ele mesmo também já falou que a ordem imaginária acabou E que ele também né Deveria se chamar só guarda Porque Oi acabou velho Pra falar a verdade Eu não entendo muito esse hype Porque muita gente velho Muita gente mesmo estava reclamando Que não aguentava mais a Sloane na história né Que não aguentava mais a ordem imaginária Era só o Oi o tempo todo Era só a Sloane sempre E agora que ela não está mais na história Só se fala dela né Só se fala do seu retorno Se você pensar bem cara né Você vai ver que na verdade A maioria das coisas A maioria dos vilões né Dos personagens marcantes de Fortnite Não voltam cara Até hoje a gente teve o Cubo Kevin E o Robo Mac apenas Rei do Gelo nunca retornou O Katos nunca retornou Eu acredito que até existe a possibilidade De a gente ter outros monstros Por causa da Lua de Gelo Mas o Katos mesmo Eu acredito que não volta Ele realmente morreu Tivemos a Rainha também né cara E agora a Sloane está aí Junto com essa galerinha Que fez história no passado Agora se você quer ver mais da Sloane Aí é nas HQs Em parceria com a Marvel A Zero War Inclusive né cara Já foi lançado o volume 2 Eu vou fazer análise muito em breve Essa história se passa Antes do evento Ela se passa durante a temporada 2 Tudo que não foi revelado Na temporada 2 Está sendo revelado nas HQs E lá sim Lá sim ainda Nós vamos ver a Sloane E quem sabe Até saber ao certo O seu desfecho Realmente Eu acredito que ela esteja viva Mas ela não será Explorada na história Por enquanto Um dia quem sabe Mas realmente a história Precisava dessa virada Nesse momento Agora um personagem Que eu acredito no retorno É o Midas Para falar a verdade No caso do Midas Eu acho que a gente Nem pode falar sobre retorno Porque ele nunca foi Embora de verdade Ele sempre esteve presente Na história Sempre naquelas historinhas Paralelas A gente sempre teve Midas na história Seja no easter egg Como na classe da Doutora Sloane Na operação de espionar O movimento liderado Pela Sunny Lá na temporada 7 As primeiras sombras Também nos objetos Transformados em ouro Que estão aí Espalhados pela ilha O cara sempre está aí Inclusive nós temos Mais uma referência Se você for com ele Lá no Miausculo O Miausculo fala Exatamente o seguinte Eita Estamos de volta ativa Isso aqui sim Isso aqui na minha opinião É uma frase irrelevante Não é algo genérico Como se ele tivesse falado Algo do tipo Nossa saudade Dos velhos tempos Aqui ele está falando Do presente Perguntando se eles Estão de volta ativa Dando indícios De que talvez Muito em breve De fato Eles estarão De volta ativa Se fosse para escolher Um personagem Para voltar ativa Na história Quem você escolheria Doutora Sloane Ou Midas Eu confesso Que a Doutora Sloane Foi a melhor desenvolvida Na história Até aqui Mas eu gostaria De ver esse desenvolvimento Com Midas agora Porque a Sloane Já teve o papel dela Já teve o tempo dela E o Midas ficou ali Muito caladão Muito misterioso Eu queria ver Esse personagem falando Eu queria ver ele agindo Queria entender as motivações dele Eu queria que Houve daqui para frente Um destaque Que a gente nunca teve antes Seria top Um personagem que Sem falar muito Sem fazer muito Já conquistou a galera Imagina ele sendo desenvolvido Ou talvez você queira ver Um outro personagem Quem sabe até um personagem Mais novo Comenta aí Qual personagem você gostaria De ver tendo destaque Na história Já está ligado Enquanto você vai comentando Chegamos ao fim Rapaz Eu tenho que ir embora Mas amanhã eu volto Com um vídeo top Aqui para você Não está falhando não Estou aqui todo santo dia Eu quero ver você aqui Comigo Sempre afundando a cara Na história Que é isso Que a gente gosta Galera É sua força Muito obrigado Por ter assistido até aqui A gente se vê com certeza Nos próximos vídeos E eu fui Valeu